Bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Sítio dos Oliveira e hoje nesse vídeo você vai descobrir valores que dá para você tirar com 1 hectare de milho plantado aí vendendo para fazer silagem eu vou passar alguns resultados aqui que são possíveis tirar e os gastos que você vai ter para estar produzindo esse 1 hectare de milho e todos os gastos e custos com mão de obra desde o preparo do solo até a venda para o consumidor tanto o final quanto o consumidor que compra para revender vou dar uma noção para vocês aí de uma média do que dá para você tirar com 1 hectare de milho plantado o valor que dá para você ganhar, o lucro que dá para você ganhar fazendo silagem por isso eu trouxe aqui um papel com as anotações de todos os gastos e lembrando que esses gastos eu joguei um valor bem alto para que vocês tenham uma noção se realmente vale a pena ir calculando o valor na região de vocês porque tem região que é mais barato, tem região que é mais caro o gasto vai ser maior, o lucro final na hora da venda vai ser maior ou menor então varia de região para região, mas eu vou trazer aí mais ou menos o que minha região comercializa e também o que outras regiões comercializam aí o preço da silagem, tá bom? então vamos lá pessoal, primeiramente o gasto que você vai ter inicial para plantar 1 hectare de milho é o preparo do solo, você vai gastar para preparar o solo, maquinário, né? e também vai gastar semente e adubo para estar plantando e o gasto que você vai ter de início é mais ou menos de 6.625 reais a 8.000 reais tá? esse 8.000 reais eu joguei mais para cima porém você não vai gastar isso, mas é uma média, tá? de 6.000 a 8.000 reais você vai gastar para plantar 1 hectare de milho, tá bom? para você jogar a semente na terra com adubo, o preparo do solo, o trator, tudo isso vai sair esse valor tá bom? com os cuidados também que no caso seria jogar o mata-mato enfim, jogar o mata-mato, maquinário, pessoas, semente, tá tudo incluso aqui nesse gasto, tá bom? agora, depois que você colher, o gasto também já está incluso da colheita aí você vai ter um gasto aí depois para você estar ensilando esse 1 hectare de milho plantado no caso, em vez de você jogar ele no chão e fechar com uma lona você vai fazer com sacos, vai ensacar com sacos, uma média de 25kg cada saco porque você não vai ter perdas, tá? com o saco você consegue aproveitar 100% do milho agora jogando ele no chão, ensilando você vai acabar tendo uma perda de 40% no peso final do seu milho, tá bom? mas vamos fazer ensacado, tá? então você vai gastar 5.440 reais de sacos, tá? para você ensacar toda essa silagem e vai gastar também 300 reais de enforca-gato para você estar amarrando esses sacos a máquina você vai gastar 50 reais aí, seja de diesel ou energia para você estar moendo o seu milho, né? para fazer ele virar silagem e se você for pagar um funcionário, você vai pagar 400 reais aí de funcionário você vai pagar a diária aí, vai sair uns 100 reais a diária, 80 reais para você estar fazendo essa silagem e eu coloquei como imprevistos, né? tipo assim, um imprevisto que aconteceu alguma coisa que quebrou eu coloquei que você vai gastar 5 mil reais mas isso é só imprevisto, tá pessoal? eu estou chutando todos esses valores altos para vocês terem uma noção de qual é o valor que vocês vão conseguir tirar aí mais ou menos isso também vai depender da produtividade do seu milho quantas toneladas você vai conseguir arrancar nesse hectare, tá bom? então o seu gasto total com um hectare foi de 19 mil reais mas lembrando pessoal, não é isso não é esse o gasto mas você vai gastar mais ou menos isso aí 19 mil reais e 190 19 mil e 190 reais para você estar plantando milho colhendo milho ensilando milho colocando no saco deixando tudo pronto para depois você vender para o seu consumidor final ou para um fornecedor, enfim então o seu gasto vai ser de 19 mil reais agora qual que vai ser o lucro que você vai ter com esse um hectare de terra como eu disse, vai depender da sua produção quanto que você vai conseguir produzir nessa terra quantas toneladas de silagem você vai conseguir tirar a média é de 20 a 40 toneladas tá bom? porém, se você plantar uma semente boa uma semente resistente e plantar no tempo certo adubar no tempo certo tiver água seu milho pode produzir muito mais que 40 toneladas chega a produzir 65 70 toneladas de silagem eu vou colocar com 65 toneladas depois eu vou falar o lucro com 40 e com 54 que é uma realidade aqui do produtor da nossa região que ele consegue tirar até mais o lucro produzindo com 65 toneladas vai ser de o total de ganhos vai ser de 46 mil e 800 reais aí você tira o gasto que você teve de 19 mil o seu lucro vai ser de 27 mil e 610 reais se você tirar 65 toneladas aí seu lucro vai ser esse de 27 mil agora se você tirar 40 toneladas o seu lucro vai ser de 9 mil 610 reais e se você tirar 54 toneladas o seu lucro vai ser de 19 mil 690 lembrando que o preço do saco de silagem que eu estou falando aqui é de 18 reais é o que o produtor aqui da minha região vende ele vende a 18 reais para as pessoas que vêm e compra dele porém vareia tem lugar que é 10 tem lugar que vai sair mais caro mais barato que nem eu vendi minha silagem para ele ele comprou a 5 reais cada saco então para você ter uma noção se eu for vender para ele para ele revender ele vai pagar 5 para ele vender a 18 entendeu? ou vice-versa um pouquinho mais um pouquinho menos vai variar mas coloca o valor aí de 18 reais essa conta agora se você for vender pela metade do valor vender vamos dizer assim um atacado para vender mais rápido se você tem muito quanto mais você tem mais barato você tem que vender porque senão você não consegue vender tanto aí se você for vender pela metade do preço que é 9 reais o seu lucro com 65 toneladas seria de 13 mil reais e 805 3.805 reais e de 40 toneladas seu lucro seria de 4.800 reais e de 54 9.845 reais esse seria seu lucro se você vendesse a 9 reais o saco de silagem tá bom? e a 18 seria aquele valor que eu falei inicial esse é o valor que dá para você vender aí a sua silagem de 9 reais a 18 tá bom? é um valor que está na média das regiões aí aqui em Cabruva está 18 agora em outros lugares está a 9 como eu disse se eu for vender diretamente para esses produtores grandes a minha silagem eles vão pagar 5, 6 reais no máximo por saco então para mim não compensa cara porque eu vendi a minha silagem deu 13 sacos uma área pequenininha lá que não dava nem 100 metros e ele pagou 60 reais para mim não compensa ele paga 180 reais a tonelada entendeu? para você levar para ele mas ele vai vender a 400, 500 reais ele vai lucrar o dobro em cima né? então esses são os valores que dá para você tirar com a silagem eu espero ter esclarecido todas as dúvidas lembrando que o seu gasto para você plantar para você colher e para você ensilar vai ser de mais ou menos 19 mil reais a 20 mil reais redondo a 20 mil reais aí um hectare de milho plantado e aí se a tua produção for boa você vai conseguir tirar um resultado bom esse resultado de 54 toneladas por hectare eu fiz baseado na plantação desse produtor aqui da região eu vi uma espiga que ele estava tirando a 450 gramas cada espiga só a espiga e fora o pé junto vai dar umas 800 gramas de silagem o pé e a espiga se moer tudo então você bota aí se você conseguir tirar 800 e poucas gramas vezes 60 mil plantas 50 mil plantas que você vai conseguir tirar em um hectare vai dar mais ou menos isso daí 54 toneladas então é um resultado que é possível tirar só que vai depender da sua terra você vai ter que analisar a sua terra corrigir o seu solo deixar ele pronto plantar na época certa da chuva porque aí você vai conseguir tirar esse resultado eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas esse é o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como esse produtor maneja qual é o milho que ele utiliza qual é o adubo que ele joga o tempo certo e eu vou passar para vocês nos próximos vídeos então não deixe de se inscrever ativar o sininho e deixar o like para você receber os próximos conteúdos e ficar a par do que você pode fazer aí na sua terra para ter mais resultado tamo junto vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau